Olá pessoal, vamos aprender a fazer essas fofurinhas. Olha só que bonitinho os modelinhos de garrafa, de potes, que você pode utilizar para produtos de beleza nas suas miniaturas, shampoo, condicionador, vidrinho de álcool, todo tipo de frasquinho feito de massa de modelar. Olha que gracinha! Nós vamos utilizar um papel duro, um palito de dente, um canudo ou qualquer ferrinho que tenha a grossura necessária, bem fininho, e uma massa de modelar. No final de todas as coisas, você pode acrescentar aí o rótulo, a embalagem de shampoo, o condicionador da sua preferência, a marca que você escolher. Você pode também imprimir do seu computador ou pegar da revista e jornal de mercado que contém aí muitos tipos de produtos de beleza para você utilizar e todo e qualquer produto que você queira fazer. Nós vamos aprender a fazer bastante garrafinha. Então vamos começar? Se você for fazer com massa de modelar, também recomendo que você proteja as suas obras de arte com esmalte extra brilho. Agora, se fizer de biscuit, melhor ainda, que dura mais. Nós vamos começar fazendo o potinho de creme. Faço uma bolinha, enrolo com o dedo. Todos os frasquinhos são muito fáceis. Esse é o potinho grande. Então, ó, enrolei e pressionei com o dedo. Vou fazer isso algumas vezes até que ele fique no formato que eu quero. Depois é só dividir a marca onde vai ser a nossa tampinha. E tá pronto o nosso pote de creme. O mais grossinho. Agora nós vamos fazer um pequenininho. Nós vamos fazer todos aqueles potes que você viu ali. Para o pequenininho, um pouco menos de massa. Mesma estratégia. Gente, eu tô resfriada, mas resolvi fazer o vídeo assim mesmo. Espero que dê para vocês entenderem direitinho. Tá prontinho aqui. Mais um potinho de creme bonitinho. Vamos para o próximo. Nós vamos fazer agora o outro modelinho. Enrola e aperta. Depois, com a ajuda do palito, você vai furar. Enrola com o dedo e faça como um cabinho. Ele tem que ficar um pouquinho mais grosso na parte de baixo, mais fino na parte de cima. Um pouquinho de massa. Nós vamos circular aqui. Dessa maneira. E eu vou estar encaixando aqui no meu potinho. Já temos aqui mais um potinho. É bacana você cortar um pedacinho. Vai ficar ainda mais bonitinho. Nós vamos fazer agora. Um outro potinho. Bem simplesinho. Bem simplesinho e bacana. Pressiona. Ó, enrola. E pressiona. Porque o fundinho tem que ficar em pé. Do outro lado, nós vamos só arredondar aqui com o canudo. E depois definir, com o palitinho, o bico da nossa garrafinha. Vou cortar o excesso, ajeitar e pressionar contra a mesa para ficar retinha. Já temos, então, mais uma garrafinha. Mais uma garrafinha. Bem fofinha. Nós vamos fazer agora. Uma outra garrafinha que utiliza mais ou menos o que nós fizemos agora, mas vai mudar um pouquinho. Enrola e pressiona. Faz o bico da garrafa. Deu um acabamento com o palitinho. Recorta. Acerta. Acerta aqui. Pressiona contra a mesa e vai acertando. Verifica se ele está certinho lá, se ele está parando em pé bonitinho. E aí, você vai pegar o canudo e vai rodar só um pouquinho bem no meio. Fazendo a mesma coisa do outro lado. Está pronta aqui. Mais uma garrafinha. Fofinha. Vamos para a próxima. Enrola a massa. Faz um rolinho. E aperta. Até que tenha a grossura que você deseja. Agora, nós vamos fazer uma bolinha. Enretar ela assim. Não muito. Só um pouco. Isso. Agora, mais um pedacinho. Nós temos que fazer ele ficar esticadinho. E um pouco retangular. Amassa e aperta. Se você quiser, você pode cortar o retângulo também. Amassando a massa aí. Assim. Tem que ficar assim. Você vai colocar a bolinha esticadinha que nós fizemos. com muito cuidado. E com muito cuidado vai pressionar no meio. Depois, em cima dela no meio. Vai colocar o quadradinho. O retângulo, na verdade. E vai pressionar. Olha que bonitinho. Muito fofinho, não é? Vamos continuar. Agora, nós vamos fazer um desodorante. Um pedacinho de massa. Enrola. Pressiona o fundo. Enrola de novo. Até ter a grossura que você deseja. Dá uma arredondada com as mãos na parte de cima. E aí é só dividir o lugar da tampa. Fica mais ou menos um pouco acima do meio. Marque bem o lugar da tampa. Rodando aí com papel. Peguei um papel de remédio aqui. E confira se ele tá parando em pé bonitinho. Tá pronta mais um frasquinho. Um outro frasquinho de desodorante. É fazer o mesmo frasquinho. Porém... Este nós vamos alquadradar os dois lados. A parte de baixo. E a parte da tampa. Você pode fazer também um pouco mais fino. Pra não ficar muito parecido com o outro. E vai marcar o lugar da tampinha. E tá aí mais um bonitinho. Vamos fazer outro modelo. Também de desodorante. Que é aquele rolão básico. Este nós vamos pressionar com o dedo. Para ele ficar um pouco amassadinho. E vamos fazer a marca da tampinha. Tá vendo? Este é aquele modelo macetadinho. E tem o último modelinho. Que também é da tampa redondinha. Só que agora nós vamos marcar primeiro. A tampa. Depois com o palito nós vamos achatar o meio aqui. Só um pouquinho. Depois você ajeita com a mão. E confere. Se está em pézinho. Você tem que ajeitar alguma coisinha. E está aí mais um vidrinho. Vamos agora para um vidrinho. Que a gente costuma usar para creme. Pegar um pouquinho mais de massa. Amassar bem. Esse vidrinho. Creme. Condicionador. E shampoo. Tem que ser maior que os outros. Um pouco mais compridinho. A parte de baixo a gente pressiona. Para ficar em pézinho. E a gente faz a marca da tampinha. Aqui. Vamos fazer vários modelinhos diferentes. Você vai vendo a quantidade de massa que você precisa. Pressionando sempre o fundinho. Para que ele fique em pé. Esse nós vamos apertar. Fazendo. A boquinha de garrafa aqui em cima. O bico. Vou dar mais um acabamento. Com o palito. Vou cortar. Só um pedacinho. Eu quero que ele fique nesse formato. Depois eu vou amassar. E com o palito. Eu vou furar aqui. E ele está pronto. Vamos fazer mais um. Mesma técnica. Só que. Um modelinho um pouco diferente. Esse aqui é de tampa de rosquinha. Vamos fazer. Então nós vamos fazer um bico. Vamos tirar. A parte grossa. Vamos aqui. Acertar direitinho. Apertar. Ajeitar. Ajeitar com o palito aqui. E agora é só marcar o lugar da tampa. Está pronto. Mais uma garrafinha. Outro modelinho. Confira a quantidade de maçã. E vai enrolando. Agora eu preciso que a tampa fique redonda. E a parte de baixo. Fique em pézinha. Vou deitar. E vou amassar. Todinha a garrafa. Bem de levinho com o dedo. Fiz aqui o primeiro corte. Agora vamos fazer o segundo. Só que. Enfiando a ponta de cima. E está pronta. Mais uma garrafinha. Vamos para mais um modelo. Sempre conferindo a quantidade de massa. E a grossura da sua garrafinha. Eu costumo colocar elas pertinho. Para ver o tamanho. Que cada uma está ficando. Essa agora. É a do vidrinho de. De álcool. Só que eu vou diminuir ela um pouquinho. Acho que ela ficou meio grande. Quero uma pequenininha. Pronto. Vou fazer um biquinho. Vou cortar. Vou colocar. Arrumei. Com o palito. E pressionei a tal. Agora. Vou pegar o canudo. E vou rodar ele no meio. Para fazer tipo uma cintura. Vou levantar. E pressionar. Para ficar gordinho. E está aí. Gordinho na parte de baixo. E fininho na cintura. E fininho na cintura. Vou pegar. Vou pegar mais massa. Que laranja. Para poder fazer. Mais um modelinho. Com vocês. Agora. Nós vamos estar fazendo. Aquela que tem. Uma alça. E rola. E na cintura. E na cintura. E na cintura. E na cintura. Pressiona a tampa. Faz os detalhes. Com o palito. Depois. Você coloca. O canudo. E pressiona. Bem no meio. Esse. Vai pressionar. Um pouquinho. Mais do que o outro. Certifique. Sente que a garrafa. Fica em pé. A corzinha. Você vai pegar. O canudo. E vai pressionar. Do lado. Que você quer. No outro. Também. Que fique. A rocinha. Com a ajuda. Do palito. Retira. Sobras. De rebarbo. De. De massinha. O palito. Também. Pode te ajudar. A dar forma. E agora. Só faltou. Marcar. O lugar da tampa. E prontinho. Tá aí. Mais uma garrafinha. Tem também. Uma de shampoo. Que você já deve. Ter vindo. No seda. Pressiona. A parte de baixo. E agora. A parte de cima. Você vai pressionar. Meio torta. Dessa maneira. E vai enrolando. Pressionando. E pressionando. Ela vai ficar. Nesse formato. Fofo. Assim. É só marcar a tampa. Mais pra cima. Não. Não. Confira sempre. Se a sua garrafinha. Tá parando em pé. Se ela tá certinha. E é só. Eu acho. Não. Tem a pasta de dente. E tem o sabonete. Sabonete é fácil. Vou fazer rapidinho aqui. Enrola na própria mão. Faz uma bolinha. Estica. Pressiona com o dedo. E pronto. Sabonete pronto. Para a pasta de dente. É só alongar aqui. Fazer a tampa. Cortar. Pressiona a parte de baixo. E recorre. Depois. Com o colito. Você ajeita. E pressionando. E tá pronto. Então. A nossa pasta de dente. E aí. Se você gostou. Não se esqueça de clicar em curtir. Clique também no sininho. No canto da sua tela. Para receber mais novidades. Se inscreva no canal. Porque tem vídeo novo. Sempre.